Alexandre, iniciarei o concerto do seu Odissei, esse modelo é da primeira versão, fabricado em 1972, ele está em excelente estado de conservação, bem completo, muito bonito, parabéns, aqui estão todos os cenários dos jogos, são telas de acetato, que ficavam fixadas na frente da TV, muito bonito, então farei a desmontagem do aparelho e já volto com os próximos vídeos. Aparelho desmontado, e ele possui muita oxidação em todos os componentes das placas, repare com os terminais dos transistores, indutor, muitos inabre. Darei início aos procedimentos. Primeira etapa da limpeza concluída, ficou muito bonita, olha que diferença. E agora vou trabalhar na placa. Iniciarei a manutenção da placa. Então, na primeira etapa, removi boa parte da oxidação dos componentes. Conseguirei para a próxima etapa. A placa está pronta, o resultado foi excelente, ela ficou muito bonita. Resoldagem seguindo os padrões originais de fábrica, as soldas ficaram perfeitas. Perfeitas. Muito bom. Tudo certinho. Olha que bonito que ficou o aparelho. Completamente limpo. Deu muita diferença. Resultado foi excelente. Desculpa. Muito bonito. Desculpa. 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 as soldas estão brilhando, sem oxidação, então agora eu vou montar, o aparelho está pronto, conectado ao televisor através do canal 3, iniciarei os testes de funcionamento utilizando o cartucho número 1, está um funcionamento perfeito, o segundo cartucho terceiro cartucho quarto quinto e sexto então é isso aí, o funcionamento perfeito, espero que você goste do resultado final agradeço a confiança por ter deixado mais um item da sua coleção comigo um forte abraço e fique com Deus, até mais